O que é o pai? O que é o pai? O pai? O pai? E aí 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 Ai queijão muito Ai queijão de mim e eu e Eu vou pegar a minha mão Eu vou pegar a minha mão Para o meu lado Para o meu lado Para o meu lado Para o meu lado Não pegar a minha mão né 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 ó é ó ó que a gente vai ter a chance de ter a chance de ter a chance, já vai ter a chance de ter a chance 물 tá bom E aí E aí, o que eu vou ler? E aí, eu vou pra você. Por favor! E aí, você pode ter sido aqui e isso aqui. Deixa você ter que terminar. Deixa você ter que terminar. Para ver. Bem, tem. Marei